E olha, a Mega Sena acumulou mais uma vez, e claro que tem muito apostador que tá confiante que dessa vez vai ficar milionário, né? Durante toda a manhã desse sábado, as casas lotéricas ficaram bastante movimentadas. São 25 milhões de reais em jogo, por isso vale a pena enfrentar fila pra concorrer. Até porque a aposta não é feita de qualquer jeito não, viu? Cada número é pensado antes de ser marcado aí na cartelinha. Pego a idade, mês de aniversário, aí coloco e vou, quem sabe um dia, né? Quando ela chega lá. A escolha dos números é tão criteriosa que alguns apostadores passam um tempão com a mesma sequência. Sempre os mesmos. Por quê? O que eu quero ver, uma hora vai ter que dar os números que eu estou jogando. Faz quanto tempo que você aposta nesses números aí? Mais ou menos uns dois anos. Esses dias eu fiz uma, eu escrevi e me joguei e deu certinho. Aquele me irritou, né? Então eu continuo jogando os mesmos números. Planos não faltam para os fiéis apostadores. Vou comprar uma fazenda. Parar de trabalhar. Parar de trabalhar, mexer com gado só. Se for um volume grande mesmo, fazer uma viagem internacional, bem longa. Se for uma coisa mais pequena, acertar as finanças e tocar a vida. O sorteio vai ser hoje à noite. Pode ser que algum sortudo ganhe 25 milhões de reais sozinho ou várias pessoas tenham que dividir o prêmio. Seja qual for o resultado, quem está na fila para ter vida de milionário, não pense em desistir. Quem sabe um dia, né? A esperança nossa é a última que morre. Quem sabe nós vamos aguardar que a gente seja aí uma hora premiado. Obrigado.